Olá meus amores, olha que aí uma está de volta com Educa e Pozuca, com mais uma aulinha bem legal, né? Hoje a nossa aulinha é construindo arte, mas antes da gente construir a nossa arte, a gente vai ouvir mais uma música bem legal. Agora preste atenção aí, certo? Cinco sentidos. Vamos cantar uma canção sobre os cinco sentidos. Vamos começar pela audição. A audição é um sentido, eu não vou ler o amor, eu vou escutar a canção. Resolvi quando eu vou bater, volto para o livro que eu não vou mais chamar. Agora é a sua vez. Vamos cantar uma canção. A audição é um sentido, eu não vou ler o amor, eu vou escutar a canção. Resolvi quando eu vou ler, eu vou ler o amor, eu vou ler o amor, eu vou ler o amor, eu vou ler o amor. Agora é a vez do bom papo. Agora é a vez do bom papo. Agora é a vez do paladar. Agora é a vez do paladar. Bom, papo é um sentindo, abre com ele e, na vez do sapato, cozinha eu toqueo. Agora é a vez do impacto. Agora é a sua vez. Vamos cantar de outra. Estes são os cinco sentidos. E aí, meus amores, viu a nossa musiquinha com os sentidos. Agora, Tia Ilma escolheu um sentido para a gente fazer o desenho e colorir, certo? Para esse sentido, Tia Ilma escolheu a tinta vermelha. E aí, quem adivinha qual é o sentido que pode colorir com a cor vermelha? Muito bem. A boca. Então, a gente vai desenhar e colorir com tinta guache. Mas a gente vai colorir usando os dedinhos, certo? Na folhinha branca, a gente vai desenhar. Vocês, com a ajuda da mamãe, certo? Uma boca. Bem linda. Tia Ilma está desenhando a boca. Depois que você desenhar esse órgão no sentido que é a boca, a gente vai colorir. Certo? Com o dedinho. Um. Um. Com calma. Não precisa pressa. Para fazer a nossa arte. Com o dedinho, ó. Um. Olha aqui. A boca. Vermelhinha, ó. Chame o irmãozinho. Façam em casa. Participe da nossa atividade. Até a nossa próxima aulinha. Tia Ilma está aqui de volta, certo? Aguardando vocês. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.